Hoje vamos mergulhar nas profundezas de um personagem que sempre foi visto como fraco e desprezível, mas que talvez esconda muito mais do que aparenta, Pedro Pitigoro. Conhecido como Rabicho, é lembrado como o traidor covarde dos marotos. Mas será que ele realmente é tão insignificante assim? Ou será que por trás de sua fachada submissa, escondia-se um bruxo com poderes ocultos e habilidades surpreendentes? Bom, fiquem aqui comigo nesse vídeo que hoje vamos entender um pouco mais desse personagem e por que ele é um dos mais poderosos em Harry Potter. E aí, tudo bem? Eu sou o Terceiz Yamamoto e hoje vamos falar sobre Pedro Pitigoro. Mas conhecido como Rabicho, ele é frequentemente lembrado como um dos personagens mais desprezíveis da série. Perdendo só pra Dolores Umbridge nesse quesito, que aí não tem como ganhar, né? Um dos motivos pelos quais as pessoas viam ele com maus olhos e que parecia ser submisso e fraco. Voldemort e os comensais desrespeitavam ele, nunca dando a devida importância a ele, apesar de Rabicho ter sido crucial no retorno de Voldemort ao poder. E isso diz muito sobre a natureza de Voldemort e a submissão de Rabicho, que suportava ser tratado com um total desprezo. Rabicho chegou a ser enviado pra casa Disney pra ajudar, mas acabou sendo tratado como um servo, o que demonstrou claramente a falta de respeito que tinha. Mas existe um porém, embora concorde que Rabicho era uma pessoa moralmente reprovável. Não dá pra dizer que ele era um bruxo sem talento. Na opinião de muitos fãs, Rabicho é um dos personagens mais subestimados da série em termos de poder. Ele não era o bruxo mais poderoso de todos os tempos, mas certamente era mais capaz do que muitos pensavam. Muitos bruxos e bruxas desconsideravam suas habilidades mágicas devido a sua aparência e comportamento. A verdade é que Pettigrew era talentoso, mas também mentalmente fraco e impressionável. Talvez ele não tenha se destacado na escola por várias razões, e todos sabem que muitas pessoas enfrentam dificuldades em suas áreas durante os anos de formação. Seus amigos provavelmente nunca o respeitaram de verdade e viam como inferior. Depois de anos sendo ignorado e subestimado, ele atingiu um ponto de ruptura e buscou poder de forma independente, acabando por se aliar a Voldemort. Voldemort, que não era bobo, provavelmente viu que ele era razoavelmente habilidoso em magia, mas também fraco mentalmente, e se aproveitou disso. Thiago, Sirius e Lupin eram boas pessoas, mas também eram arrogantes na juventude. E Pettigrew, constantemente desprezado por eles, acabou tornando a terrível decisão de traí-los. A história de Rabicho pode ser vista como uma alegoria sobre bullying, onde a vítima toma um caminho errado. Na escola, a professora McGonagall disse que Pedro era menos talentoso que seus amigos, chegando a afirmar que ele era inútil em duelos. Voldemort também o via como um bruxo fraco, mas entre seus amigos de infância, não havia muitas indicações de que ele fosse significamente menos talentoso. Sirius Black, Thiago Potter e Remus Lupin eram bruxos muito talentosos. E de fato, Rabicho acabaria se tornando mais versado nas artes das trevas do que qualquer um deles, ampliando ainda mais e aprimorando seu arsenal mágico. Então, por que Rabicho é tão mal visto? A J.K. Rowling disse que ele era um bruxo melhor do que seus amigos sabiam. A verdade é que quando o Pedro era realmente pressionado, ele conseguia realizar muitas coisas. Bom, vamos dar uma analisada em algumas de suas realizações. Com a ajuda dos marotos, Pedro conseguiu se tornar um animago aos 15 anos. A professora McGonagall, professor de transfiguração em Hogwarts, só conseguiu essa transformação aos 17 anos, e com a instrução direta do mestre de transfiguração, Albus Dumbledore. Isso mostra o quão impressionante foi essa conquista, mesmo tendo sido ajudado por seus amigos. Na escola de magia de O Gadot, uma escola conhecida por seu foco intensivo em transfiguração, os alunos se tornando animago aos 14 anos. Pedro, frequentando uma escola mágica regular sem foco específico em transfiguração, alcançou isso com apenas um ano de diferença. Isso permitiu que ele usasse sua habilidade para escapar da Ordem da Fênix, dos Comensais da Morte e do Ministério. Ele foi capaz de falsificar sua morte após a primeira queda de Voldemort, conseguindo ainda incriminar Sirius Black pelos crimes que cometeu e se escondendo por anos em forma de rato, vivendo como um animal de estimação na família Weasley. Além de se tornar um animago, Pedro era versado em Conjuração, outro ramo avançadíssimo da transfiguração. Conjuração permite que bruxos e bruxas transfigurem objetos do nada, uma habilidade ensinada a apenas alunos talentosos no nível nomes. Em 1996, o Pettigrew usou Conjuração para produzir cordas que amarraram Harry Potter ao túmulo de Tom Riddle. Foi dito que a única forma de transfiguração mais difícil do que a Conjuração é a transfiguração humana, que ele também dominou. Pedro Pettigrew também era habilidoso em poções. Sob a instrução de Voldemort, ele conseguiu produzir a poção do corpo rudimentar e a poção da regeneração. A primeira permitiu que Voldemort recuperasse uma forma física básica e a segunda simplesmente devolveu o Lorde das Trevas à sua forma plena. Essas eram poções altamente avançadas e sombrias, que Pedro provavelmente nunca tinha estudado antes. Embora Voldemort fosse um bom professor, Pettigrew conseguiu preparar as poções com sucesso, sem erros. Pedro Pettigrew também ajudou Barthol Crouch Jr. a produzir a poção polissuco, que permitiu a Crouch assumir a identidade de Alastor Moody. Isso nos leva à próxima habilidade de Pedro, duelar. Apesar de a professora McGonagall dizer que ele era inútil em duelos na juventude, Pettigrew se tornou bastante eficaz em vários duelos. Para obter os ingredientes necessários para imitar Alastor Moody, ele e Barthol Crouch Jr. tiveram que capturá-lo, o que fizeram com sucesso. Gente, o Moody, um bruxo puro sangue escocês, era considerado por muitos o mais famoso auror de todos os tempos. Ele serviu com grande distinção durante a Primeira Guerra Bruxa, perdendo um olho, uma perna e um nariz nas batalhas contra os Bruxos das Trevas. Moody era pessoalmente responsável por colocar muito dos Bruxos das Trevas em Azkaban, ganhando uma reputação temível entre os comensais de Voldemort. Isso torna a conquista de Pettigrew ainda mais impressionante. Além disso, embora não tenha sido exatamente um duelo, o Pedro derrotou o Cedrico Diggrew com o Avada Kedavra. Embora Cedrico fosse jovem e tenha sido pego de surpresa, ele era considerado um aluno extremamente talentoso e não teve chance contra Rabicho. Isso também demonstra a habilidade de Pettigrew em todas as formas das Arcos das Trevas, já que o Avada Kedavra não é um feitiço muito fácil de lançar. O Avada Kedavra é uma das três maldições imperdoáveis, e para usá-la corretamente é necessário um altíssimo grau de concentração. Em 1981, o mesmo ano em que Pettigrew incriminou Sirius pela morte de 12 trouxas, ele usou uma poderosa maldição de explosão forte o suficiente para aniquilar 12 pessoas e destruir centenas de metros do sistema de esgoto e deixar uma cratera de 12 metros de diâmetro no chão. É certo que Pedro era muito mais habilidor nas Artes das Trevas do que qualquer outro maroto. Além dos feitos já mencionados que destacam algumas de suas realizações mais notáveis, Pedro também demonstrou grande habilidade com varinhas, usando qualquer varinha que conseguisse sem problemas, mesmo sem conquistar a lealdade da varinha. Ele também usava magia não verbal regularmente, o que é um sinal grande de habilidade mágica. Bom, o que descobrimos é uma figura muito mais complexa do que a imagem da fraqueza e submissão que muitos conhecem. Rabicho não era apenas um seguidor covarde, mas um bruxo com habilidades impressionantes, que soube usar sua inteligência e magia para sobreviver em um mundo que sempre desprezou ele. Tá aí galera, vídeo sobre Rabicho, Pedro Pitigru. Muita gente acha que ele é um fracote, que ele não é de nada. Cara, eu acho isso um absurdo, porque esse cara é gigante, esse cara é muito talentoso. Embora ele fosse um cara, sim, medroso, covarde, toda essa coisa aí, Ele é extremamente talentoso, muito bom em magia e ele leva jeito, né? Eu acho que se ele fosse um pouco mais concentrado, se ele não dependesse tanto dos outros, ele seria um cara totalmente diferente, talvez ele nem fosse tanto para as artes das trevas. Eu acho que mais do que as pessoas duvidaram do Rabicho, eu acho que ele duvidou dele mesmo. É uma coisa para se pensar. Agora já me diz nos comentários, o que você acha? Você acha que o Rabicho era fraco, era forte? Qual que é a tua opinião sobre o Rabicho? Você acha que ele mesmo duvidava dele ou as pessoas mesmo que subestimavam ele? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, eu quero trocar essa ideia com vocês. Bom galera, só um rápido recado aqui no final aqui. Eu estou lançando conteúdo de House of the Dragon, Casa do Dragão, e também pretendo lançar muito mais sobre Senhor dos Anéis. Me ajudem nesses vídeos aí, que eu vou fazer o máximo possível para cada vez mais expandir o nosso universo aqui. E aguardem, viu? Vai ter novidade de Harry Potter aqui, vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou informar mais vocês aí, mas me aguardem. Já aproveita e deixa teu like, a tua inscrição, precisamos muito. Vamos bater esse 100k, galera. Eu tenho fé pra caramba que a gente vai. Eu tenho muita fé em vocês que vão me ajudar aí, beleza? Beleza? Agradeço demais. E eu sou o Tarcísio Yamamoto, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi!